Esse é o restaurante da primeira vencedora do Masterchef profissionais, Daisy Paparoto. E aí, será que é bom mesmo? Hoje foi dia de double date com os dindos, e deixar as crianças em casa. E pra começar a noite, a burrata encroça do jeitinho que a gente gosta. Eu tenho certeza que a Clarinha me trocaria fácil por uma dessa. Batuta de manzo na mesa e quase que o dindos não me deixa filmar. Mas por favor, só provem isso. De principais, dava pra ter pedido só dois pratos e ter dividido? Dava, mas quem tem limite é município, só se vive uma vez. O balo encroça e massa de queijo de cabra pros dois. E eu pedi essa paleta de cordeiro, que tava tão boa que não sobrou nem uma migalha. Sensacional. E o mozão pediu um fileto no ponto, mugindo e vapo nele. Risotinho pra acompanhar, e ela caiu de boca que deu até inveja. É absurdo. De sobremesa, tiramisu, que parecia mais uma obra de arte, essa maçãzinha. Frutinha pra ser o orgulho da Nutra. Esse é o Paparoto Coutinho. Ele fica na Vila Nova Conceição, e a conta final ficou 200 reais por pessoa. Com certeza é um dos nossos restaurantes preferidos. Eu nunca provei nada mais ou menos nesse lugar.